Galera, do meu canal, hoje esse foi um vídeo legal pra vocês, é... Não é um especial de Feliz Dia das Crianças, mas eu tô trazendo aí pra vocês um Rico vs Pobre de Feliz Dia das Crianças. Qualquer dia, um sábado aí, uma sexta, uma quinta eu posto pra vocês o vídeo Rico vs Pobre Dia das Crianças, beleza galera? Primeiro, tem ofensa nenhuma, todos nós somos iguais, tá galera? Mas é um especial Dia das Crianças que eu vou fazer Rico vs Pobre, galera. Então, eu espero que vocês curtam o vídeo, por Deus, Crianças, pra todo mundo, Deus abençoe todo mundo que é criança e pra quem também é adulto. Deus proteja todo mundo, obrigado pela essa data, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, galera. E é isso, falou, então, fuiu!